Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever 2 no mapa do Brasil. Primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, já peço aí para deixar o like no vídeo, é muito importante para o canal. E se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os novos vídeos do canal. Vamos lá, primeiro de tudo quero pedir para vocês se cuidarem, sem aglomeração, máscara quando for sair na rua, álcool na mão, vamos tomar os cuidados devidos. A situação não está boa, mas a gente vai sair dessa com certeza e juntos somos mais fortes, todos juntos. Vamos lá, nesse episódio, eu estou aqui nessa região que é o Nordeste, que vários de vocês falaram e eu não tinha percebido, depois eu fui ver. O Nordeste todo está todo junto, na verdade até aqui, até Natal está todo junto. Outra coisa também que eu quero falar com vocês, antes de tudo, a gente vai fazer o Nordeste aqui, vamos melhorar algumas coisas, vamos fazer novas linhas, vamos trazer mais passageiros para a linha, porque tem muito lugar que está sem passageiros, mas o jogo está ficando muito pesado para o meu computador, esse aqui é um mapa, é um mod, o Transport Fever já requer bastante de memória e de CPU, ou a placa de vídeo também, mas a memória fica esganada aqui, então assim, eu vou perguntar para vocês, vale a pena continuar trazendo vídeos, mesmo que delegue? Então, coloque aí nos comentários, pode ser o fim da série, então coloque aí para ver, porque a gente tem muito o que explorar esse mapa ainda, muito, muita coisa para fazer. Então, vamos continuar aí, vamos botar a mão na massa, vamos ver o que a gente tem para fazer aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver Maceió, Maceió tem duas linhas e olha aqui, só até aqui, está vendo? Aqui até Recife, aqui nem tem transporte, está vendo? Nem chega o transporte aqui, a gente pode fazer uma linha aqui, vindo aqui, aqui, chegando até aqui mais ou menos, não sei. Entendeu? Mais uma, exato. O problema é que aqui a gente só dá para fazer aqui outra, outro terminal sim. Vamos destruir algumas coisinhas aqui, mas dá para fazer terminal. Vou colocar cargo, não, passageiro, passageiro. Beleza. Dá até para fazer, se eu quiser, a saída por aqui. Claro, eu vou destruir algumas street access. Pode fazer por aqui, será? Não, aqui. Senão ele não sai. E, ok. Ok. Aqui a gente faz um... Ver se a gente consegue destruir o mínimo possível. Beleza. Show de bola, tá? Gostei. O ruim é que essa aqui é a via principal, né? É a que liga... Essa aqui, a gente pode até fazer aqui, ó. Em Aracaju, vem outra ponte aqui ligando. Essa ponte é antiga, hein? Aí, eu já fiz um vídeo assim, né? Eu já gravei uma... Já fiz uma thumbnail assim com essa imagem. Olha esse prédio. Ó! Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui os pontos de ônibus. Então, ele vai vir daqui. É, eu não vou colocar ele na principal, não. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui. Aí tem outro ponto aqui. E aí, eu vou vir pra cá. E aqui também já é Recife, né? Que é a minha divisa aqui. Entre Maceió e Recife. Acho que aqui tá beleza. Então, vai ser Maceió linha 3. Maceió não, Alagoas, né? Um, dois... Beleza? Show de bola. Então, vamos fazer aqui... Alagoas. Linha 3. Vamos ver onde tem. Ó, tem uma garagem aqui. Ó, que beleza. Vamos colocar esse. Elétrico, né? Acho que interessante. Esse Tarl. Deve a 17. A gente não precisa de muito por enquanto. Vou colocar... Um e 5. Linha 3. Show. Vamos apertar o play. Para começar. É, outra coisa que a gente tem que fazer também. Vamos lá. Melhorar essas luz aqui, cara. O ruim é que destrói um monte de rua, né? Um monte de casinha. Ele é sensível à destruição de casas. Mas eles constroem depois. Mas eles constroem depois. Não tem problema não. Pronto. Olha, tem gente esperando aqui, ó. A C linha 3. A L. A C não. A C é Acre, né? Então, beleza. Tá lotada as estações, né? As estações estão muito lotadas. Faltou esse aqui. Faltou esse carinha aqui. Locomotiva. Não sei que não. A gente está usando essa aqui. BR-100, não. BR-185. Essa aqui. Esse. 5, né? Pronto. Pronto. Tá safo aqui. Aqui que está o problema, né? Um dos problemas que a gente tem que resolver. Tá ficando lotado aqui. Aqui também. Também. Talvez colocando mais trens. Se der, né? Eu acho que dá, hein? A distância ainda está grande entre os trens. Não. Essa linha aqui é sinistra. Vem lá do sudeste. Ele está aqui, ó. Botado também. Aqui que melhorou, né? Aqui melhorou. A gente vai comprar mais um. Pra ver se melhora um pouquinho a situação aí. Né? BR-185. Passageiros. 1, 2, 3, 4, 5. Comprando. Linha. No sudeste e nordeste. Beleza? Isso aí. Show. Essa estradinha aqui ainda está de barro ainda. Mas não tem muita movimentação, né? Nem tanto assim. Está ficando cheio aqui, hein? Está ficando cheio aqui. Espera aí. Ah, esse aqui é interessante, né? Não leva 20 só. É missão bem menor. O que é isso aqui? Meu Deus. Eita. A gente colocou esse. Tem esse aqui. Esse aqui leva 25. Esse aqui leva 20. 70 km. 100 km. Caramba. Esse aqui leva 100 também. 32. É, esse aqui é melhor, né? Vamos botar 3 veículos. E a linha, essa linha aqui, né? Que está. A gente está precisando aí. Porque lotado isso aqui, não chega mercadoria aqui. A fábrica começa a parar de fabricar. Isso é ruim, né? Aveli e a Liberti. Show de bola. Aqui, ó. Essa linha ficou muito maneiro, né? Está levando 73. Vamos chegar na cidade de Belo Horizonte. Aqui é o aeroporto. Olha o aeroporto aqui. Estamos passando do lado do aeroporto. E vamos chegar na cidade de Belo Horizonte. Vamos passar direto. Vamos pegar aquele trem ali. Uma redução aqui por causa da curva, né? Cara, muito maneiro, né? Muito legal isso aqui. Essa visão aqui. Olha a cidade. Como é que está? Aqui ele já vai parando, né? Vai chegar aqui em Vitória. Olha. 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 Só aqui em Vitória quase que não dá, hein? Mas beleza. Ele ainda está dando bastante prejuízo. Mas é porque está carregando pouco ainda, né? Talvez. Aqui ainda tem. O janeiro ainda está com bastante... Dá para crescer. Isso aí. Vamos voltar lá para o Nordeste. Vamos ver qual... A movimentação que a gente vai fazer. Essa linha aqui não está dando muito passageiro mesmo, não, hein? São casas, né? Pequenas. Mas... Aqui também. Essa região aqui. A gente precisa melhorar isso aqui. Até aumentar um pouco, né? Beleza, estou vendo aqui, a cidade de João Pessoa está grande também, de Natal, a gente pode vir para cá também, pode colocar o transporte aqui, interessante essa rua aqui em cima, interessante mesmo. João Pessoa, a gente pode fazer por aqui, mas quando eu mudo aqui, ele destrói muita coisa, eu tinha que destruir menos. Aí vai ser, o Natal está mais para cá, vamos fazer de João Pessoa mesmo? Vamos lá, Build, aqui a área industrial, mas aqui não é João Pessoa não, aqui é Natal mesmo, Natal mesmo. Vamos ver as linhas aqui de Natal, a gente pode usar, a gente vai ter que reformular aqui algumas coisas, com certeza, com certeza vamos ter que reformular, a gente vai ter que colocar parada aqui, com certeza, aqui cresceu bastante, bastante. Vamos ver qual a linha que a gente vai mudar, vamos mudar a linha 2, 1, a gente vai adicionar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depois do 8, 9, 10. Beleza, vamos incluir mais veículos, claro, cadê a garagem, a gente vai colocar aqui, veículo de passageiro, claro, vamos botar esse aqui, gosto dele, mais 3 para linha 2, ok. Caramba que deixe, 11.315, está em crescimento, e a gente não está entregando nada ainda, nada, 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 nem o combustível e nem a comida, caramba. E aqui está aumentando, a gente colocou dois pontos aqui, dá uma aumentada, né, de leve, porque esses dois pontos aqui não são quase nada, mas dá uma melhora. E aqui ainda está sem transporte de passageiro, eu estou decidindo, eu venho daqui para uma linha daqui ou de João Pessoa, eu acho que eu vou vir para João Pessoa, mas a cidade... comercial build, por exemplo, aqui, ela é de Natal, essa aqui não tem nada a ver não, é, está tudo junto, né, tudo junto e misturado, uma loucura só isso aqui. Tá, eu vou colocar então, aqui, eu vou dar uma pausa aqui, está complicado construir aqui, olha isso, é isso que eu estou falando para vocês, viu, é uma loucura fazer qualquer coisa agora aqui, então, eu vou fazer uma linha que ela vai vir, a primeira parada vai ser aqui, nessa parte aqui, ela vai vir até aqui, assim, tá, então a gente vai fazer uma parada aqui, outra aqui, e... é, a gente pode fazer aqui, esse meiozinho aqui, sem problema fazer isso aqui, vai ser da Paraíba mesmo, né, a gente vai... vai fazer PB, linha 1, 2, 3, PB, linha 3, tá, qual vai ser a da linha PB3, PB, linha 3, né, vai vir aqui, 2, 3, 4, depois volta, beleza, beleza, foi, 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 a PB, linha 3, vamos ver onde tem um depósito, vem aqui, tranquilo, calmo, vou colocar aí uns 4, 5, tá bom, 5 veículos, PB, linha 3, show, show de bola, Bello, pronto, com isso, a gente vai ter um raio maior de pessoas, né, um número maior de pessoas que pegam o nosso transporte, a Salvador também, Salvador também, Salvador também tá precisando, né, por exemplo, essa região aqui, não tem ponto direito, a gente pode ir fazer uma linha assim, ó, o que vocês acham, né, claro, aqui tá a concentração maior, a gente podia até puxar, talvez, essa linha um pouco pra cá, deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui, hum, aqui é o último, não, já tem aqui, tá, beleza, tranquilo, talvez só aqui mesmo, o trânsito tá ruim aqui, hein, pronto, isso vai dar uma melhorada aí, pelo menos a velocidade máxima sim, né, beleza, eu vou fazer também mais uma linha em Salvador, o que eu quero fazer, aqui a gente vai configurar, vamos ver se a gente consegue colocar mais uma, consegue, ó, mais uma plataforma, né, e a gente vai aí, building, então vamos fazer essa linha aqui, vai ter poucas paradas ela, vai ter uma aqui, uma aqui, e a outra aqui, tá, nova linha, B, A, né, da Bahia, linha, iiii, linha 3, a linha 3 vai vir daqui pra cá, essa aqui aqui, ó, ah, tá usando o outro terminal, tá, beleza, aqui pra cá, pra cá, pra cá, depois volta, simples, né, simples, 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 beleza, é, onde tem garagem aqui, bem aqui, vamos comprar 5, tá bem, 5 tá bom, B, A, linha 3, show de bola, vamos ver o, o ônibus saindo daqui, isso aqui é interessante esse ônibus que ele é todo cinza, né, a gente pode, a cor que, deixa eu ver aqui mais dois veículos, a cor pega legal nele, né, olha aqui, olha isso, interessante, ah, tem gente esperando aqui, ó, viu, só vive cheio esses trens, talvez, talvez a gente possa, tá faltando pedra aqui, está faltando pedra, as pedras estão aqui, a gente pode aumentar esses veículos, né, tá faltando pedra, e very bad, a gente já pode até mudar eles, não, peraí, 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 vamos trocar eles, a gente está usando o BR-218, locomotivas, não preciso de locomotiva rápida, posso usar até uma, pô, esse aqui é cara, mano, Euro Dual, que maneiro, locomotiva para passageiro e, mercadoria, ele é os dois, elétrico e diesel, diesel elétrico, esse aqui também é bom, nossa, esse aqui, não diz, não, de China, de China ou de Europa, vou pausa aqui, que eu já vou ver até o tamanho dele aqui, peraí, a tela não dá para ver, é, dá para colocar aí mais uns dois vagões, será, se não der, a gente vai ter que aumentar a estação, trazer mais pedra, não adianta, configure, configure, vamos aumentar essa estação aí, plataforma de carga, ok, pronto, pronto, bom, primeiro a gente vai aumentar esse, aumentar não, vai mudar, qual vai ser, cara, vamos botar esse mesmo, não, botar esse, China, e vou colocar, o Egon, de carga, levando pedra, é esse aqui, stone, lembra que a gente tem três, três vagões, para trazer o, trazer o, material de construção, né gente, nossa, saiu da tela aqui, bom, eu acho que agora, está de boa, vou esperar o autosave aqui, que me salva, o autosave me salva, contra crashes, é, vamos filho, está bom já, até o autosave, está demorando para caramba, para esse jogo, bom, já trocamos, deu a louca aqui, não está aparecendo nada, mas ele vai aparecer, não dá um view, na locomotiva, ah, está demorando, para puxar, gostei, gostei, então é isso aí pessoal, vou ficar por aqui, quero agradecer, muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante para o canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e fui!